Gente, eu tô aqui com a Paola Oliveira, com ela maravilhosa. Paola, você não acha que você tá um pouco gordinha pra sair quieta a roupa? Ih, ficou ruim, é? Ficou. Você acha que fica melhor em tu? Claro. Saindo daqui eu entrego pra ti. Então no final do desfile tu tira e tu me dá? Fechado. Então tem uma coisa pra te falar, não sei se você vai aguentar. Ai, manda. Eu tô grávida de Diogo. Que isso? Antes de eu começar o desfile tu manda essa? Você vai ter que desfilar com isso, eu tô grávida dele. Desfilar com essa bomba? Vai desfilar com essa bomba. Tu me dá um? É que eu tô com... Gêmeos. É gêmeos de três. São gêmeos, então... Gêmeos de três. Gêmeo é três, né, gente? Gêmeo não é três? Se fosse dois, eu pegava agora três, a gente vai ter que entrar numa coisa. Gente, gêmeo não é de três? É de três. Aqui, dá seu nome. Arrasa muito, rainha. Parabéns! Bora!